Lafayette, boa noite a todos, todas, super educadas, inclusive, boa noite. Qual percentual de lucro você considera retirar de um ativo para alocar do outro? Nunca é com relação ao percentual de lucro, certo? A gente teve a saída de Banco do Brasil em 7 e pouco, a 12%, dependendo da tranche que você pegasse, dependendo da operação que você pegasse, e a gente teve a saída de Minerva nos 200%. Então, nunca tem a ver com o percentual, tem a ver com a tese de investimento natural, não. A gente começa a realizar o ativo quando começa a fazer sentido, por ter menos espaço para crescimento, por ter menos espaço para evolução, por grande parte do estímulo que fez com que o ganho de entração ativo deixasse de fazer sentido. Então, não tem nada a ver com o percentual de ganho, tem a ver com a tese de investimento, tem a ver com como o ativo está se comportando, como é que está a operação, previsão futura para o setor, economia, o encaixe dele nisso tudo e por aí vai. Não tem a ver com o preço, então não tem a ver com o percentual, tem a ver com a tese de investimento do ativo, que é justamente o que a gente comenta nas análises do canal. Obrigado. Obrigada. Obrigado.